Bom dia! Já percebeu que não é, de facto, bom dia do ponto de vista meteorológico, porque, como está a ver, eu hoje fui obrigado a fazer o programa aqui dentro do carro. Estamos a falar do programa, da Corte do Dinheiro, do dia 8 de agosto do ano da graça de 2019. Quero pedir desculpa aos espectadores que ontem repararam que eu me esqueci de dizer que era o dia 7 de agosto do ano da graça de 2019. Há gente muito atenta e que se apega a alguns pormenores que nós vamos criando como hábito, como senha, como assinatura do programa. Esta provavelmente é uma delas e eu confesso que nunca na vida esperei que fosse assim. Bom, o que é que temos para hoje? Um porradão de coisas, desculpem-me a expressão, nem todas elas fáceis de tratar. Ainda não é hoje que vamos analisar como é que este governo, com tantos escândalos, continua na crista da onda, ou seja, continua no limiar da maioria absoluta. Vamos tentar deixar isso para amanhã porque há muita coisa na agenda. E hoje, então, como você já percebeu, não só por aí que está escrito, mas naturalmente, o facto de o governo ter decretado o estado de emergência face aos riscos criados por esta greve dos motoristas de transporte de matérias perigosas. Bom, mas vamos lá então ao período onde o senhor ainda do dia, que é longo, para começar por uma história que nos vem de ontem, que é o anúncio de que a companhia aérea low-cost Ryanair vai fechar a sua base em Faro. E, ao que tudo indica, as 100 pessoas que trabalham na Ryanair vão ter que ir procurar outra coisa para fazer. Bom, o que é que se pode dizer sobre isto? Essencialmente, especular. Especular com base em factos. Tentar analisar com base em factos. E porquê? Porque a Ryanair não dá nenhuma explicação daquelas que se torna evidente, assim, a 100%. Por isso é que vamos tentar perceber o que é que está por trás disto. Primeiro ponto. Estamos a assistir a um decréscimo de movimento de transporte aéreo? É provável. Isto indicia que pode vir aí uma crise económica? Não sei. Mas há aqui uma coisa importante, que é que a Ryanair dá como justificação a história da demora da entrega dos Boeing 737 MAX pela Boeing. Bom, de facto, aqueles aviões estão mais adequados a este tipo de transporte que a Ryanair presta. Será apenas isso? Eu suspeito que não. Pode ser aquela questão de estarmos a aproximar de uma inversão no ciclo, no turismo, pelo menos para algumas paragens, como é o caso de Portugal. Porque é preciso não esquecer que, nos últimos dois anos, recomeçou a haver desvio de tráfego de turismo para os países que até agora representavam risco. Turquia, Turquia, Norte-África. Isto desmenta um bocadinho a teoria oficial de que, não sei o quê, Portugal vale por si próprio. É verdade que vale, mas nestas coisas há sempre o efeito dos outros. Bom, depois há aqui um elemento que eu acho que não é despiciando, que é assim. Não sei se reparou, mas nos últimos tempos tem havido contestação que elaborou cada vez maior em relação à Ryanair. Inclusive, a convocações de greves. As greves, obviamente, são legais. O problema é que, em setores onde a concorrência se decide ao cêntimo, às vezes estas questões têm um poder decisivo. Mas, a forma como alguns dirigentes sindicais, nos últimos 12 meses, mais provavelmente, levantaram questões à volta da Ryanair e da sua prestação laboral, bom, não deverá ter sido a melhor. Além de mais, porque nós sabemos que o senhor que está à frente da Ryanair é um senhor muito duro, do ponto de vista de, quando ele tem que sacrificar alguma coisa àquilo que são os resultados da empresa, ele não hesita. Portanto, há aqui um conjunto de fatores que parecem apontar para aqui. Agora, eu acho que vale a pena, quem trabalha nestes setores muito expostos à concorrência externa, onde o cêntimo decide, muitas vezes, aquilo que é a margem das empresas, se calhar valia a pena ter um bocado cuidado na forma como se estrutura, às vezes, a contestação. Não é não haver contestação, porque a lei da greve, e a greve é uma coisa inalienável, como vamos ver a seguir. Mas convém pensarmos nisto, porque o impacto desta brincadeira pode ser terrível no turismo. Não apenas em Faro, e não apenas para aquelas 100 pessoas, mas porque, como sabe, nós, neste momento, temos uma grande concentração de expostos de trabalho criados, desde 2016 até agora, na área do turismo, precisamente. Portanto, convém estarmos muito atentos a este primeiro sinal, de que alguma coisa antes pode começar a correr mal, e, se calhar, começarmos a preparar o país para isso. Bom, segundo ponto. A Câmara Municipal de São Pedro do Sul, ali no centro, resolveu inaugurar, à pressa, a recuperação de um balneário romano, que tem mais de 2 mil anos, coisa espetacular do ponto de vista arquitetónico e de tradição, de história nossa, que vem dos tempos romanos, custou 2 milhões de euros. A obra não está pronta. No entanto, ontem apareceu lá, Lampeira, a Ministra da Cultura, Graça Fonseca, a inaugurar aquilo. Bom, por menor muito importante, a obra não está licenciada pela Proteção Civil. E o jornalista da CICONTA fez um espetacular trabalho na reportagem e perguntou à Sra. Ministra, nomeadamente pela Segurança, e ela disse, não, eu não vi lá problema de segurança nenhum. Ai, quanto a problema de Proteção Civil, a CIDAMES pergunta aqui ao Sr. Presidente da Câmara. Isto é lamentável. Em primeiro lugar, aquilo foi uma inauguração feita à pressa, com a conivência do Presidente da Câmara Municipal de São Pedro do Sul, destinada a mostrar obra. independentemente da valia daquela obra do ponto de vista histórico e da nossa memória coletiva e como sociedade. Bom, o que eu achei interessante foi a comparação com o Sr. Presidente da Câmara, a quem o jornalista estendeu o microfone, depois ele disse, o que é acidentes? Acidentes podem acontecer em qualquer lado. Ó Sr. Presidente da Câmara, mortos nos incêndios também podem acontecer em qualquer lado. A questão não é poder acontecer. A questão é, Vossa Excelência, como primeiro responsável da Proteção Civil de São Pedro do Sul, tem a obrigação de criar as condições para minimizar algum acidente. Bom, isto é absolutamente inenarrável do ponto de vista de segurança e do ponto de vista de falta de vergonha do Estado. Repara uma coisa, não foi um privado a fazer isto, foi o Estado. A Sra. Ministra pode ter todo o jeito para aparecer e fazer as suas gracinhas e fazer bonitos. Ok? O Governo tem todo o direito de fazer campanha. Desta maneira, não. E, sobretudo, eu se fosse cidadão e estivesse recenseado em São Pedro do Sul, garanto uma coisa, neste Presidente da Câmara não voltaria a votar. Terceiro ponto. Catarina... Ah, espera aí. Ó Catarina Martins, pá. A senhora que está sempre ocupada com a escravatura, com o passado e coisas do género, não quer condenar a recuperação desta obra em São Pedro do Sul. Eu vou recordar a Catarina que isto foi feito por os nossos colonizadores. ou seja, os romanos andaram aqui, espesinharam-nos, deram cabo de nós e ainda mataram o variato, não é? Ó Catarina, por favor, pá, vocês que andam sempre preocupados com a escravatura e com o papel de Portugal nos ex-colónias, é, pá, façam jus à vossa luta. Vão condenar esta obra da escravatura e da colonização romana, pá. Que é para eu ter algum respeito por vocês, está bem? Fete-lhe a liaison. Bom, último ponto. O novo caso na saúde. Eu explico o que é que foi. A senhora que não tinha, ou melhor, não havia incubadoras nos hospitais lá em baixo, Portimão e Faro, senhora grávida, com problemas de gravidez, e que foi transportada para Lisboa. Tentou-se colocar no Garcia D'Orto, não conseguiu, não havia condições, tal como não havia nos dois hospitais do Algarve, Portimão e Faro, e foi colocada no Hospital Fernanda Fonseca. Atenção a um ponto que vou fazer aqui. Não quero demagogias em relação a esta matéria. E acho lamentável o que dos dois lados, anti-governo e pró-governo, se disse nas últimas horas. Este caso tem de ser tratado, o inquérito, apenas e estritamente do ponto de vista técnico. Porque uma coisa é certa, não se pode dizer que o bebê morreu porque foi transportado. Não se pode dizer nesta altura. Por isso é que o inquérito é importante. É provável que o inquérito conclua, digo eu, que o bebê tinha problemas, e por isso é que morreu. Mas a questão não está aí. Portanto, eu não vou para a questão da morte. Ok? A questão é outra. E acho que os anti-governo e os pró-governo estão a falhar esse ponto. Qual é a questão fundamental? É assim. É admissível que dois hospitais, inclusive um deles que é o central da região do Algarve, não tenha incubadoras para vencer face a situações destas? Não. Ok? Este é que é o ponto. Vamos lá ver se a malta centra o debate naquilo que é essencial. Não pode acontecer não haver incubadoras. E uma grávida ter de ser transportada a 300 quilómetros por causa de uma situação destas. Agora, isto não quer dizer que o bebê tenha morrido por aquilo. E, portanto, vamos lá agarrar uma calma, como se diz em Moçambique, ok? E esperar por um inquérito para perceber disso. E nada de conclusões precipitadas. Não se pode fazer uma relação entre uma coisa e outra. Não entremos em demagogia, sobretudo porque estamos em período eleitoral. Vamos lá, então, à agenda principal. E a agenda principal vai começar pela greve dos transportes de matérias perigosas. Porquê? O Governo declarou o estado de emergência energética. Primeira pergunta. Faz sentido? Faz. Mas, fofinhos, eu estou a concordar com uma decisão do Governo. E porquê? Porque esta greve não é como qualquer uma das outras. E isso é importante diferenciar. Se bem que, quando há uma greve, por exemplo, dos médicos, nas urgências, eu acho que o interesse a ponderar também não pode ser muito diferente. Mas isso um dia voltaremos a falar. Agora, como esta greve não é como as outras, e como um problema energético pode, de facto, parar um país, faz sentido o Governo ter tomado esta decisão. A questão não está na declaração de emergência energética. A questão está noutro sítio. E onde é que ela está? Então vamos ver ponto por ponto. Primeiro ponto. Os serviços mínimos fixados pelo Governo aos camionistas de matérias perigosas não são um abuso? Antes de responder, vou-lhe dizer o seguinte. Os serviços mínimos variam entre 50% e 75%. Em alguns casos, roçam os 100%. Bom, você dirá, tem que ser. Nem todos os setores da sociedade e da economia precisam de petróleo, 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 derivados do petróleo. Bom, os supermercados não podem ficar a seco. Dou de barato. A questão é esta. Se em alguns serviços varia... Aliás, na esmagadora maioria deles é acima de 75%. Isto não frustra... Ou melhor, o Governo tem razões para isso, como já explicamos, sim. A questão não é essa. É, isto não frustra os objetivos de uma lei que confere o direito à greve. Eu acho que sim. Ou seja, o que o Governo está a fazer aqui, na prática, é inviabilizar o efeito de uma greve. Como nunca tivemos isto, este ponto, a não ser em maio, e mesmo assim foi limitado, é difícil dizer... Bom, o caminho devia ser este e o caminho devia ser aquele. Portanto, eu dou de barato que o Governo pode errar alguma matéria. O que eu tenho dúvidas é o seguinte. Se uma lei... Se uma... A declaração de Estado de emergência energética permite que, em alguns casos, isto vá aos 100%, ou seja, que os serviços mínimos sejam serviços máximos, eu pergunto para que é que serve a lei da greve. Bom, ou seja, o que me preocupa aqui é, quando dá jeito, e neste caso dá jeito a um Governo que está em cima de eleições, estar a tomar decisões destas. Bom, mas há mais. E há mais porquê? Porque há mais questões a ponderar. Bom, diga-me uma coisa. Honestamente, responda-me esta pergunta. 1.300 pessoas em direto, muito obrigado pelo seu apoio. Responda-me esta pergunta com a maior honestidade. Imagine que esta situação, do dia 12 em diante, se passava com um Governo de direita. Imagine só que, no lugar do PS, estava o PSD e o CDS. Primeiro ponto. Você acha que o país não se levantaria em armas se alguém fizesse uma coisa destas? Voilá. A reação não seria a mesma. Segunda questão. Os tribunais vão ser chamados a pronunciar sobre isto pelos sindicatos dos camionistas. Não sei qual vai ser a decisão. Mas há uma coisa que eu sei. Quando a decisão vier, provavelmente já isto está ultrapassado. Mas há outra coisa que eu sei. Não me esqueço. Que durante o período da Troika, não é o Governo. Foi a Troika. Porque a Troika chegou aqui, connosco, falidos. E obrigou a tomar decisões difíceis, não me esqueço daquilo que os tribunais fizeram. Nomeadamente, o Tribunal Constitucional. Portanto, eu não tenho dúvida nenhuma que, do ponto de vista social, que do ponto de vista da oposição e do ponto de vista de tribunais, a reação teria sido completamente diferente. Ou seja, é um Governo de Esquerda, PS, apoiado por extrema-esquerda, PCP e Bloco de Esquerda, que está a viabilizar uma decisão antigreve que vai para os antípodos dos serviços mínimos. Ok? Já agora uma coisa. Onde é que anda o PCP e o Bloco? O Bloco de Esquerda esboçou uma reação assim, um bocado, quando se trataram no fim de semana, é leve, que é para não ter problemas. Ok? PCP. Ó, camarada Jerónimo, está calidinho? Era a altura de abrir a boca. Porque isto configura uma reação muito musculada e limitações ao direito à greve. Já agora outra coisa. Você viu as reações das centrais sindicais? Ó, pessoal da CGTP, pá, se quiserem que eu tenha respeito por vocês, abro uma boca. Bom, CGTP, zip, nichos, batatóides, como se estima a dizer. E o GT? Aquela da tendência moderada, PS, PSD. Ouviu o camarada Carlos Silva ontem. Hoje de manhã ouviu na televisão. Fiquei de olhos esborralhados, assim como estou agora. E porquê? Porque o camarada Carlos Silva vem dizer uma coisa inacreditável. Que compreendia que o governo fixasse 100% de serviços. Ó, Carlos Silva, onde é que está o seu respeito pelos camaradas que fazem greve? Sabe qual é a leitura? Eu vou lhe dizer. Este sindicato incomoda as centrais sindicais. A CGTP é uma correia de transmissão do Partido Socialista. E, portanto, o PCP não lhe dá jeito a estes chatices aqui. Já ordenou, estão sossegadinhos. Ok? Sobre isso, condenam a greve. O GT? Correia de transmissão clara do Partido Socialista. Portanto, isto é uma vergonha. Do ponto de vista do movimento sindical. E já agora uma coisa aos patrões que eu ouvi rejubilarem nas últimas horas. Destas empresas. Pelo amor de Deus. Quando houver outras greves graves. Nomeadamente na saúde. Eu espero que vocês abram a boca. Para vir dizer que o governo deve vir declarar requisição civil ou emergência jurar que o parta. com serviços, não digo 100%, mas pelo menos superiores a 50%. Ok? Senão a gente vai ficar a pensar que os patrões e as empresas são meramente oportunistas. Ok? Bom. Mas não se esqueça de uma coisa. Ponto. 1400 pessoas em direto. Muito obrigado. Não se esqueça de uma coisa. Se isto fosse um governo de direita, caía... Não é o Carme e a Trindade. Caía o céu aqui abaixo. Percebe? Porque esta decisão é altamente polémica. E não é neste momento criticada por jeitaço político e por outras coisas. Mais nada. Bom. Sexto ponto. Os sindicatos camionistas, ontem, com o Sr. Pardal Henriques e mais os sindicalistas, foram à Polícia Judiciária entregar provas, provas, de que as empresas de camionagem andam a fugir ao fisco e que há fraude fiscal no valor de 300 milhões de euros. Bom. Eu espero que aquilo... Não é? Espero porque deseja alguma coisa de mal contra as empresas de camionagem. Eu espero que aquilo não se concretize. Porquê? Porque senão eu fico a pensar que o fisco trabalha muito mal. E, portanto, vem atrás de mim, quando eu não pago um euro e me obriga a pagar multa e mais juros gravíssimos, não é? Vários juros. Uma hora e o diabo quatro. Mas depois deixa passar coisas estas. Eu espero que isto não seja verdade por esta razão. Mas há outra pergunta que eu tenho para fazer. Há os camaradas dos sindicatos ao Pardal Henriques. Se é assim, oh rapazes, vocês acordaram agora só? Isto é, só hoje, ou melhor, na semana passada, quando o Pardal Henriques foi à RTP e falaram ao meu camarada, meu camarada colega, atenção na hora de política, Vítor Gonçalves, ele só descobriu isto naquela semana, na semana passada e esta? Foi agora só? Assim de repente? Caiu do céu? Foi uma revelação? Foi um anjo que deixou? E veio aqui anunciar a boa nova? Oh rapazes, já ali umas empresas a fugir ao fisco? Foi? Ou já conheciam isto e não abriram a boca, sabe-se lá porquê, durante meses ou anos? Vale a pena perguntar, não é? Sabe porquê? Porque isto é muito simples. Denunciar um crime, toda a gente deve denunciar a qualquer altura. Mas eu tenho mais respeito por quem, quando descobre um crime, denuncia. Não fica caladinho, à espera da melhor oportunidade. Isto retira credibilidade e retira respeito. Portanto, eu espero que estes rapazes tenham razão. Bem, não tenho razão, perdão. Porquê? Por causa de tudo aquilo que eu expliquei. Não quero sequer pensar que o fisco passou ao lado de uma fraude de 300 milhões de euros. Bom, último ponto desta conversa de hoje, que eu acho que vai ser a frase... 1.500 pessoas em direto, o recorde. Bom, muito obrigado pelo seu apoio. Frase da semana. O nosso problema não é a China, a incompetência do Federal Reserve Bank. Pá, este gajo é mesmo um idiota. Este gajo, Donald Trump, desculpa-me a expressão. Este tipo é mesmo um idiota. Deve ter andado na mesma escola que o António Costa. Pá, também insultaram-me que andei na mesma escola que o António Costa, mas enfim. E do Mário Centeno. Porquê? Você recorda-se que estes senhores andaram a carregar, bater, insultar, tratar mal o governador do Banco de Portugal. Uma instituição como o Banco de Portugal, importantíssima, é das instituições mais importantes de Portugal. Nós não fomos ao buraco várias vezes graças ao Banco de Portugal, do ponto de vista macroeconómico. Bom, estes senhores fartaram-se de insultar o Banco de Portugal e deixar ficar mal o Banco de Portugal lá fora. Este idiota faz a mesma coisa nos Estados Unidos. Ele faz borrada com a política comercial dos Estados Unidos. Percebe? Diz uma coisa hoje, outra amanhã. É um despicable autêntico. E vem insultar o Presidente da Reserva Federal, cujo governo americano fez nomeações para a Reserva Federal. Está a ver isto. O populismo, a idiotice, a tontice, chega a este ponto. Devem ter aprendido connosco, seguramente. Só pode. Bom, chegámos ao final da conversa de hoje. Eu quero agradecer-vos com paciência, sobretudo que hoje não consegui fazer isto. Lá fora. Está mesmo mau tempo. Mas para o final, além de agradecer às 1.500 pessoas que estiveram em direto, eu quero pedir um favor que peço sempre. Colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui, não ouve em mais sítio nenhum. Obrigado. Com licença. E até amanhã às oito. Obrigado. Obrigado. Obrigado.